Eu havia visto todo dia um Jusnei aleatório falando assim ó Goku arrebenta a Medaka, Goku arrebenta todo mundo, Goku é o mais poderoso Então vamos ver agora, eu aqui tô de Medaka e o Goku tá aqui no nível tudo de 5 de bom Então vamos ver se esse Goku mesmo ele é digno de seu poder Vamos lá, começou Vamos ver um lugar bonitinho pra todo mundo poder enxergar Pode ser, não, aqui eu não gosto Vamos ver aqui, vai ficar legal E música, vou botar música, deixa eu ver Lavender Town, né, como sempre Original Lavender Town Song, Mr. Frequence, pronto Aí ó, Medaka Matadora de Gokus contra o Goku Vamos ver se eu consigo ganhar Ó, pergunta do Frieza ainda, que merda Pera aí, o poder normal do Frieza Errei, não sei, não tô lembrado Pô, perguntava o que eu esqueci já faz uns 10 mil anos atrás Ó, Medaka Tem mesmo, Lavender Town, que merda Vai, Medaka Essa Medaka NÃO Vai, Medaka, amor de Deus Cadê Medaka, amor de Deus Deus, Deusa da Guerra Vai, Medaka Ó, gostosa Ai, que pelão Seu pelão do caramba, vem cá, vem Bem, pode vir, pode vir Vem aqui, Goku Vem aqui, Goku Vem aqui, Goku Maldito Goku Meu, não é possível Esse Goku é muito matador de Medakas Eu acho que essa música tá me dando azar Não é possível Meu, errei, como assim? É certo o Goku Tem mais que acertar o Goku mesmo Também o Goku morre cedo Como sempre Eu não queria esquecer esse ataque Esse ataque é muito forte Meu, esse Goku tá desviante Não Meu, esse Goku tá muito apelão Na moral Ai, não acredito nisso Goku, maldito Vem cá, Goku Vem, vem aqui, Goku Toma isso, Goku Coitado do Goku Sai daqui, Goku Sai daqui Errou E eu aqui, Goku Sou grande Medakas Matador de Gokus Você não pode ir contra Medakas Matador de Gokus Meu, tô usando tudo isso aqui E o pior é quando eu faço a tracar Que eu perco vida Ai, merda, Goku Matador de Medakas Sai, Goku Começou Você não pode ganhar de mim, Goku Tá na Bíblia Que você não pode ganhar Nossa, como isso? O cara acabou com o meu modo Deus Deus é da guerra Maldito Deixa eu dar uma desviada daqui Tchau, Goku Tchau, Goku Tchau Deixa eu dar uma de Medakas E ficar aqui atrás Vai, vai, vai Vai, vai, vai Anda logo, anda logo Vem, tá vindo Vem, tá vindo Toma isso Não acredito Esse lugar tá me dando azar Ah, me perdi pro Goku Pro Goku matador de Bedakas ainda Não é possível Vem cá, vem Toma isso, Goku Vou ganhar seu guarda, meu Não acredito Não acredito nisso Vai Meu, esse Goku é muito apelão Não tem como Merda Merda, merda, merda Sabia que não ia dar certo A Mozilla Vendor tá dando azar, né? Tá, desculpa Meu, esse Goku é muito apelão Transforma o modo Deus da guerra Vai, rápido Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, não Não acredito nisso Interrompeu Não, quem não Não acredito Goku Matador de Medakas Olha aqui, Goku Sai Sai, Goku Meu, esse Goku é muito apelão Não dá Não tem como Não, desculpe Medakas Desculpe, tá? Maldito Desisto Ah, acertei pelo menos Essa parte Matei Goku Ai meu Deus Meu coração Meu coração Ah, de que adianto Mais um relinho Já morro Deixa que a parada aqui Pra recuperar um pouco de vida Esse Goku é muito apelão no caramba Vem cá, Goku Vem, pode vir Pode vir que eu não tenho menor Maldito! Toma isso Seu Goku, matador de medacas Toma isso, seu Goku Eu sou medaca, tá achando o que? Tá achando que eu sou... Tá achando que eu sou... Maldito, você se transportou Maldito! Te odeio, Goku! Como você pode bater na medaca Matador de Gokuzetes Vem cá Meu, o cara não deixa nem eu me transformar em deusa Dá uma delícia E sim, se eu perder agora já era Meu, como isso? Tava defendendo Toma isso, Goku Meu, Goku é muito apelão Na moral Comece esse Kurokame não sei o que Ai, que delícia A medaca, matador de Gokuzetes Ai, que delícia Vamos chamar em deusa aqui Ai, vamos dar uma pelada Eu gosto de dar uma pelada Kurokame não sei o que Comece o Goku Ai, que delícia Vem cá, só mais uma Só mais uma Só mais uma, Goku Só mais uma Vai, Goku Mais uma, Goku Toma isso, Goku E desviou, Maldito Maldito Nada, ficou sem som Ah, não Tô, quando é bem deertal Matei o Goku Matei o Goku Agora, agora desempate Famoso desempate Quem vencer agora, vence Quem vencer agora, vence Cara, não é Nossa, como isso burro Vai Vem cá, Goku Meu, esse Goku é muito apelão Na moral Fica parado só pra receber Um pouquinho de vida, né E você sabe como é que Goku é Nossa, o que foi fiz Nem sabia que vai dar que fazer isso Nossa, que Goku apelão do caramba Nem sabia que o Goku fazia aquilo Desde quando o Goku fazia aquilo Ah, que delícia Não vai transformar a sua saída não Se não vai, você não vai sair da sua saída não Ai, da Goku Maldito, como é que consegue isso? Como é que faz? Eu tô defendendo e ele não consegue atacar Toma isso, Goku Sabe por quê? Porque eu sou medaca Medaca matadora de Gokusetes Vem cá, Goku Vem Pode vir, Goku Sai disso Não vai transformar, não Ganhei, caramba Você vai vendo ele tá tocando o fundo aí Dá medo Vencer na própria força Se levantar, pode ser derrotado É o que mostra de verdade a força E essa foi a medaca matadora de Gokusetes Eu falei que a medaca ganhava Eu falei que a medaca era muito matadora de Gokus Medaca é mais forte que o Goku Caramba, eu falei Eu falei Eu falei, tá? Obrigado por ter me visto E like, por favor E se inscreve Adeus